Isso aí, agora é a hora, vamos acendendo as luzes, vamos para a largada, quem está na frente é o Herbert, eita, dá a largada, olha só, para mim já sumiu aqui, nada dos pilotos, só agora, só agora foi, e quem largou bem foi o Ricardo, o Ricardo largou muito bem, vem por dentro, enquanto o Herbert está por fora, é Ferrari verso Haas, nem todos os pilotos, vamos ver quem consegue, o Herbert acabou alongando demais, e tomou punição, Herbert pulou na frente, mas já está com punição, Ricardo é o segundo, na terceira posição vem o Cauê, na quarta o Mauro já tomando, uma pressão maluca do Thiago Luz, o Thiago Luz vai para cima do Mauro, tenta de um lado, tenta do outro, não consegue, se segura o Mauro na frente, Faiol está ali na sexta posição, o Falcon, olha só, foi lá, Faiol se segurou, quase, quase uma batida, Faiol que é o sétimo, Rodrigo Lourenço vem na oitava posição, e o Cláudio, o nono, e o Tocaia está na décima posição, bandeira amarela, bandeira amarela, bandeira amarela, Ricardo amigo, o Ricardo acabou indo lá para trás, sendo ultrapassado agora pela Red Bull, cometeu um erro e foi-se embora, Thiago Luz está ali, na quarta posição agora, Mauro, eu, para cima do Cauê, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora, vai tentando pegar o vácuo, vai por dentro, vai por fora, já colocou de lado de novo, para dar aquele recadinho maroto, se segura o Cauê na segunda posição, e o Herbert agradece, vai, abrindo distância, 1.7, Mauro, eu, terceiro, Thiago Luz, vem na quarta posição, Faiol é o quinto, Faiol é o sexto, o Ricardo caiu para a sétima posição, oitava é o Rodrigo, o nono é o Cláudio, o décimo vem o Tocaia, que já já vai tomar uma pressão do Schreiber, Schreiber pegando o vácuo do Tocaia, vai, olha, os pilotos estão errando ali, o carro está muito pesado, tem que prestar atenção no início da corrida, vem Schreiber para cima do Tocaia, o Mauro também está louco para cima do Cauê, várias disputas no momento, diga, Felipe Ribeiro acabou de sair do box, trocou a asa e colocou o pneu branco. É isso aí, olha, a gente vem nos pilotos, no on-board, Marcelo, tá ali, o Victor, na décima sexta posição, o Bruno, na décima sétima, o Eric Rangel, décimo oitavo, o Wesley, o décimo nono, e o Felipe Ribeiro, como disse o Alex, na vigésima posição, porque ele parou nos boxes. Olha o Herbert, abriu 2.7, está voando, o Mauro, amigo, já fez a ultrapassagem, agora o Mauro é o segundo colocado, o Cauê é o terceiro, o quarto é o Thiago Luz, o Cauê vai ter que ir para cima do Mauro, se deixar o Mauro escapar, depois, complicado de buscar. Agora o Herbert tenta abrir o máximo para o Mauro, o Mauro já se recuperou, largou na quarta posição, tiveram problemas os pilotos ali na frente, já fez a ultrapassagem para cima do Cauê, agora o Mauro, 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 eu, é o segundo colocado e está de Mercedes, é um dos favoritos da prova. O Rodrigo botou ali na unca de mira, vai com tudo, vai com tudo, Rodrigo. Rodrigo Lourenço na oitava posição, o Faiol é o sétimo, o Faiol perdendo um pouco de rendimento, porque o Rodrigo já saiu com tudo, vai pegar o vácuo, vai por dentro ou vai por fora? Vai por dentro ou vai por fora? Está tentando pegar o vácuo, o Faiol também abriu a asa, ficou difícil para o Rodrigo, olha como o Faiol veio com o seu motor, se segurou, o Faiol com a força índia. Vai com tudo, agora o Faiol para cima do Falco, parece que o pneu limpou, ele deve ter cometido um erro, saído, o pneu ficou sujo, só que ele vem com tudo e vem por fora, se segura, Faiol, Faiol por fora para fazer a ultrapassagem. Faiol por fora, por fora, por fora o Faiol, agora é o sétimo colocado, ele já botou de lado, já para cantar a musiquinha, amigos estão aqui, já mandou um recadinho para o Herbert, vai tentando por dentro, o Herbert por fora, está os dois pilotos agora na reta, lado a lado, Mauro contra Herbert, Mauro contra Herbert, o Mauro vem por dentro, para fazer a ultrapassagem, vai Herbert agora para tentar dar o troco, tenta pegar o vácuo, olha o Herbert vai se jogar, se segurou, Mauro, eu agora o primeiro colocado, Mauro, 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 eu de Mercedes, amigo, está lá na frente, na volta de número 8, fez a ultrapassagem, mas o Herbert não desiste, ele é guerreiro, ele é batalhador, eu sou guerreiro, sou batalhador, vai, vai com tudo, deixa passar ali o companheiro, vem com tudo, Mauro, eu que é o primeiro, mas o Herbert vai voando para cima, será que vai ser agora? Será que vai ser agora? Será que vai abrir a asa e vai ser agora? Mas conseguiu abrir um pouco o Mauro, abre a asa, o Herbert, vem com tudo, com asa para cima do Mauro, Mauro, se defende muito bem com a velocidade da Mercedes, vai, se embora, vai abrindo agora, distância sobre o Herbert, a diferença agora vai para mais de um segundo, Mauro é o primeiro colocado, o Herbert é o segundo, Alex. Então, Fábio, eu estou on board aqui com os dois pilotos, né, alternando entre um e outro, e eu percebi que o gerenciamento do sistema de recuperação de energia, o famoso ERS, do Mauro, eu, foi mais eficiente do que o do Herbert, entendeu? Então, enquanto o Mauro estava com o ERS quase cheio, o Herbert estava com nada de bateria, praticamente, entendeu? Por isso que esse, com certeza, foi um dos motivos pelo qual o carro dele perdeu potência se não conseguiu acompanhar a Mercedes, que já tem, né, é um motor melhor, e com o ERS sobrando, aí fica mais difícil ainda. Vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora, vai tentar por dentro, vai para tentar frear lá fora, o Faiol está com o carro rápido, a peça na reta, não vai ser fácil passar o Faiol, vai sofrer um pouco o Rodrigo, o Rodrigo vem acelerando, mas o Faiol está com um foguete na reta, Alex. Olha, três pilotos juntos, o Eric ali, temos uma, não sei, é quem, é Faiol e o Rodrigo, é Faiol e o Rodrigo passando, passando o retaratário, o Rodrigo de novo, vem com tudo, para pegar o vácuo, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora, vai tentar de novo por dentro, quando ele joga o carro por dentro, olha a velocidade, a força ainda consegue, para frear lá dentro, para fazer a ultrapassagem, agora, toma, Faiol, porque o Rodrigo agora é sexto, o Faiol é o sétimo colocado, foi embora o Rodrigo. É, o Herbert que já pegou o vácuo, já meteu por dentro, já, olha o toque, se segura, amigo, se segura, foi por dentro, agora foi por fora, foi por fora o Herbert, não quer perder tempo, sabe que vai ter que fazer milagre para fazer a ultrapassagem, um, vinte e quatro, cento e trinta e cinco, os carros se tocam, a briga é feia, é bonita, é, vai se embora, Herbert por fora, para fazer a ultrapassagem, Herbert agora, top five, top five, top five para ele, quinto colocado, uma briga com o Falco ali, mas saiu o Faísca, para tudo que é lado, a mãozinha saiu para fora, com a pista, um tapa na cara do outro, sai daqui, sai daqui, fez a ultrapassagem. Olha o Herbert bem por fora, lado a lado os pilotos, olha o Herbert por fora, por dentro o Rodrigo, Herbert por fora, por dentro o Rodrigo, lado a lado os dois pilotos, é, saindo o Faísca para tudo que é lado, vai se embora com o motor da Red Bull, vai tentando pegar o vácuo de novo, porque já descontou, olha, foi por fora, foi por fora, para tentar fazer a ultrapassagem, se segura na posição, o Rodrigo. O Herbert fez a ultrapassagem, o Rodrigo descontou, voltou para a posição, mas o Herbert não desiste, ele é guerreiro, ele é guerreiro, vai tentando por fora, fecha as portas, agora tenta o drible, tenta o drible, aumentou por dentro, se segura, trava tudo ali, vai sair com mais ação, vai sair com mais ação, fechou as portas, amigo, amigo, não faz assim não, amigo, ele não é amiguinho, vai Herbert agora, amigo, o Herbert falou assim, vai pra lá, sai pra lá que eu vou te passar, foi na força, amigo, foi na força para fazer a ultrapassagem. Será que agora Thiago Luz vai para os box, Thiago Luz vai para os box, será que agora, abriu a asa, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora, pegou o vácuo, vai por dentro, vai por fora, vai tentar por fora, vai tentar por fora, Herbert por fora, agora tome Mauro, Rodrigo Lourenço, foi eu, porque o primeiro colocado é o Herbert, faz a ultrapassagem por fora, foi lá fora o Thiago Luz, vem com tudo, ele vai abrir a asa, vai por dentro, vai por fora, vai pegando o vácuo, vai por dentro, vai por fora, é o Thiago Luz com o Ferrari, vai tentar por fora, vem por fora com a Ferrari, para cima do Rodrigo, Thiago Luz, para retornar na sexta posição, agora tome o Rodrigo Lourenço, mas ele não desiste, amigo, já pegou o vácuo do Luz, vai com tudo para tentar voltar para a sexta posição, é Thiago Luz, é Rodrigo, freia, freia, se segura Thiago Luz na sexta posição, o Rodrigo vem tentando por dentro, aí é perigoso, lado a lado os pilotos, Thiago Luz, Rodrigo, Thiago Luz se mantém, vem correndo, vem voando baixo, a briga está bonita, o Herbert vai com tudo para cima do Mauro, olha o Rodrigo, abriu a asa, vai por dentro, para fazer a ultrapassagem, Rodrigo Lourenço agora ao sexto, Thiago Luz não desiste, ele tenta de novo se recuperar, sai com mais ação o Thiago, o Rodrigo foi-se embora na sexta posição, o Thiago vem tentando de novo buscar a posição, pegou o vácuo, vai por dentro, vai por fora, já jogou o carro por fora, fica por dentro o Rodrigo, vem por fora o Thiago, aí é perigoso, lado a lado os pilotos, tem que cortar o caminho, Thiago para não bater, e foi-se embora então o Rodrigo agora na sexta posição, vamos lá porque o Ricardo, amigo, o Ricardo assumiu a segunda posição, Ricardo Vargas agora é o segundo, o Herbert é o terceiro, o Ricardo, amigo, não quer fazer essa parabólica direita não, já é estilo, é estilo, tá ligado que o cara tem o estilo, mas é parabólica igual a todo mundo, que saco, vou inventar uma nova parabólica aqui, vou lá fora, vou passar um perigo e foda-se, novo traçado, né, para o ano que vem, Será que vai dar para o Mauro buscar o Cauê? Será que ele já meteu por dentro para fazer a ultrapassagem para cima do Ricardo? Agora toma, Ricardo! Porque o Mauro assumiu a segunda posição! Mauro, 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 é o agora o segundo, é o Mauro na segunda posição, o Cauê vai se segurar, vem por dentro, Mauro por fora, Cauê se segura na primeira posição, vai ser difícil, e agora, e agora, e agora, já meteu o carro para o lado, lado a lado as Mercedes, o Cauê não desiste, é o Cauê na primeira posição, é o Ricardo pegando o vácuo, é o Cauê, o Mauro errou, o Mauro errou, o Mauro errou, o Ricardo passou, o Mauro errou, o Mauro errou e foi-se embora lá na parabólica, com isso o Ricardo assume a segunda posição, vai com tudo para cima do Cauê, abre a asa também, vai com tudo, vai abrir, vai por fora, vem por fora o Ricardo, fica por dentro do Cauê, é um pneu bagaçado do Cauê, é o pneu marromeno do Ricardo, é um pneu novinho ali do Mauro, vai com tudo o Ricardo, será que agora? Vai com tudo para cima do Cauê, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora, vai tentando por fora, vai tentando por fora, lado a lado, se segura, foi lá fora, foi lá fora, mas calma amigo, calma, agora foi o Ricardo que errou, e o Mauro agora de novo, é bis, é bis, é bis, vamos ver agora, Mauro para cima do Cauê, Mauro para cima do Cauê, vai pegando o vácuo, vai abrir a asa, vai por dentro ou vai por fora, meteu o carro por fora, para fazer ultrapassagem, o Cauê fica por dentro, o Mauro por fora, lado a lado, Mauro, Cauê, Mauro, é um para fazer ultrapassagem, o Cauê tenta, o Mauro espalha, o Cauê não desiste, é brigador, tenta por dentro, tenta por fora, vai agora tentando por dentro, será, será para fazer ultrapassagem, agora, vai dar o X, vai dar o X, vai dar o X, é Cauê, é Mauro, é Cauê, fica lado a lado, lado a lado, Mauro, 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 eu! Mauro abre a ultima volta, não, não é a ultima não, ele termina a corrida, a gente ta bobiando aqui, acabou a corrida amigo, o tema da vitória é para você Mauro, Mauro, eu vence a prova, o apetite é mais uma volta, Mauro é o primeiro colocado, Cauê, então é o segundo, porque não deu para o Ricardo abrir a distância, Cauê é o segundo, Ricardo é o terceiro. A CIDADE NO BRASIL